Sebastian Bergman, diz-vos já alguma coisa? Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar dos segredos ocultos destes autores, que eu nem me atrevas a dizer o nome, e da saga Sebastian Bergman. Primeiro que tudo eu queria agradecer a toda a gente que está a ler connosco este livro e quem se inscreveu na leitura conjunta desta obra. Muito obrigada, é muito bom ver que vocês participam e que estão a ler connosco e que estão tão entusiasmadas como eu e a Maria João Diogo da Biblioteca da João. Segundo, eu queria agradecer à Suma o facto de ter-nos oferecido um primeiro exemplar para nós fazermos o sorteio para que alguém pudesse ler connosco este livro. E deixem que vos diga que eu não sou de ler sinopses. Portanto, o feedback que eu tinha deste livro era as apreciações muito elogiosas de algumas youtubers e alguns blogs e a opinião do meu marido que já tinha lido os livros todos e que tinha gostado bastante. E portanto eu fui para o livro sem saber nada. E o livro surpreendeu-me, porque eu estava à espera que o livro se centrasse na figura do Sebastian Bergman. Claro que sim, que se centra, mas que se centrasse de outra forma. Eu começo por vos dizer que eu tenho um problema com os autores nórdicos, que é o meu problema do vocabulário. Aqueles nomes das terras, aqueles nomes próprios fazem-me alguma confusão. Mas, passando esse handicap, que é meu, que não é do livro, o livro foi muito engraçado, o livro foi muito bom de se ler e o livro foi um livro que valeu a pena ser lido. Eu vou-vos contar, penso não fazer nenhuma inconfidência, mas eu li este livro com a Maria João Diogo, ao mesmo tempo. Nós dividimos as páginas do livro. Por os dias íamos comentando o livro. E acontece que lemos dois dias, calmamente, sem problema nenhum, e ao terceiro dia, acho que foi ao terceiro, ao terceiro ou quarto dia de estarmos a ler, e o livro tem 500 e tal páginas, nós achámos que não íamos conseguir acabar o livro nesse dia, mas que acabaríamos no dia seguinte, até porque íamos um pouco mais de meio. Acontece que começámos a ler, e eu comecei a ler, era por volta das seis da tarde, acho que a Maria João Diogo era mais ou menos a mesma hora, e eu posso-vos dizer que nós fomos comentando o livro e só parámos quando o livro acabou. Ou seja, eram duas da manhã quando acabámos de ler o livro e quando, então sim, pudemos ir dormir descansadas, sossegadas, depois de saber o que é que tinha acontecido no livro. O livro conta a história de um rapaz de 17 anos que aparece morto, assassinado, e que tem a particularidade de lhe terem tirado o coração, uma parte do coração. Nessa cidade, que eu não me vou atrever a dizer o nome, fica aqui escrito, a polícia resolve chamar o Departamento de Investigação Criminal para lhe tratar de um assunto tão sério como a morte de um jovem de 17 anos. E, ainda por cima, uma coisa tão macabra como lhe tirarem parte do coração. E porquê é que eu digo que este Sebastián Bergman me surpreendeu? Porque eu estava à espera que ele fosse um polícia. Eu estava à espera que ele fizesse parte deste Departamento de Investigação Criminal. E não. O Sebastián Bergman é um psicólogo forense, aquilo que nós estamos habituados por causa dos filmes americanos, que chamaram profiler, que naquele momento não está a trabalhar, por razões diversas que vocês leem no livro, mas que vai para aquela mesma cidade porque a mãe morava lá e, entretanto, a mãe faleceu e ele tem que tratar da herança da casa da mãe, das coisas todas que é preciso fazer a seguir um familiar e o último do casal falecer. O Berber não tinha uma boa relação com a mãe, portanto, já não ia sequer àquela terra há muitos anos e, portanto, ele acaba por ser reconhecido por algumas pessoas que já viviam há muito tempo no sítio, mas as mais novas não sabem quem ele é, sabem da existência de um filho que nunca tinham visto. Acontece também que o Bergman tinha já trabalhado com este Departamento de Investigação Criminal, mas as coisas não tinham corrido muito bem. E quando ele regressa ao grupo e começa a trabalhar com eles neste caso, há esse passado que está latente o tempo todo durante a investigação. E é muito interessante ver a forma como ele se relaciona com as pessoas que já conhecia e a forma como ele se relaciona com as pessoas que ele não conhecia, mas que, de alguma forma, têm conhecimento da história. Eu acho que o livro ganha no momento em que o Sebastián Bergman integra a equipa e foi talvez a partir daí que, para mim, o livro se tornou galopante. Portanto, mas, de qualquer forma, é um livro que eu recomendo sem margem para dúvidas. É um livro que eu acho que nós vamos ter uma grande leitura ao longo destes meses, vamos ler grandes livros ao longo deste mês a ver por este primeiro e estou com grande, grande curiosidade de ler o segundo volume desta saga do Sebastián Bergman. A única coisa que eu posso esperar é que vocês tenham gostado tanto deste livro quanto eu e que nos acompanhem nos próximos meses. Eu sei que há gente que já leu este primeiro, há gente que já leu o primeiro e o segundo e que nos vai acompanhar a partir de julho. Portanto, temos todos os indícios de que o segundo é tão bom ou melhor do que este. E, portanto, aqui fica a minha opinião. Espero que nos acompanhem nesta leitura. Digam-me se já leram, digam-me o que acharem e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.